As quatro estações da alma, da angústia e a esperança, em que a gente vai pegando a metáfora das estações da vida para falar sobre as metáforas, usando essas metáforas, falar sobre as estações da alma. Momentos infernais e invernais que a gente passa, o sol de um novo dia, se refazer como outono, para desbrochar na primavera, a gente passa por isso às vezes num dia mesmo, né? No único dia você pode começar bem, terminar mal e no final da noite, sei lá, fazer uma oração, uma prece de voltar ao seu eixo, mas entender essa dinâmica, aceitar que ela faz parte da vida como uma condição inexorável da existência é uma forma de você viver essa experiência com mais maturidade, com mais sobriedade. Um livro muito gostoso que a gente escreveu juntos e que a gente está ainda em lançamento, aí já, não sou aqui em Campinas e tal. É desse ano? Desse ano, exatamente. E se a gente pegar, por exemplo, a gente está teoricamente no inverno, aqui em São Paulo até tem inverninho, em Cabina Grande tem inverno? Tem, lá é uma cidade serrana, então é mais friazinha, não é tão fria como São Paulo, mas já é 16 graus à noite, né? Olha, então a temperatura boa... No padrão Brasil já é frio, né? É, dá para usar os casados. É, dá para usar os casados aqui, dá para fazer de conta que está... E qual que é o sentimento invernal, assim? A gente tende a ficar mais triste, mais para baixo, mais introspectivo? Na verdade, nos países onde tem pouca luz solar, tem mais casos de depressão, de ação suicida, porque, de fato, o sol... E tem coisas que têm a ver com a própria dinâmica da geopolítica, né? Os países em que é muito frio, as pessoas tendem a se isolar porque é muito desconfortável estar na rua. Os países tropicais, ao contrário, as pessoas têm vontade de estar fora de casa para poder se livrar do calor, e isso gera uma interação social. Os países mais latinos ou mais quentes, eles têm um nível de relacionamento social mais rico, e os países mais frios, eles têm uma intimidade, eles vivem muito mais nesse universo interior, né? Assim, dos lares, assim. Então, é por isso que também você vê uma dinâmica que isso vai repercutindo, digamos assim, na psicologia das massas, de como as pessoas vivem suas experiências nos países e como eles se repercutem nos indivíduos. Eles acabam sendo mais organizados também, né? Porque tem que preparar para o inverno, onde não tem safra, não tem... Não tem, e tem uma... Não tem nada. Tem uma necessidade realmente de provisão muito grande que as pessoas não têm outros países. Vai, vai... Não é uma coisa que é uma regra, mas quando a gente vai estudar sobre o impacto do clima no psiquismo e também na formatação cultural de um povo, a gente leva aqui em consideração o clima, a geografia, mexe muito com... Para você analisar como isso repercute. Nós somos, na verdade, resultado de um conjunto de variáveis. Ah, é. Com certeza. Clima, genética, educação, família, cultura, religião, nível financeiro, orientação sexual, tudo isso, num combo, vai gerando um projeto de personalidade nos indivíduos e também nas sociedades, de um modo geral, né? A gente é mais... A primavera pressupõe um recomeçar, né? É, um recomeçar. Eu não sei se porque eu sou da geração de um filme chamado Conte, Centembro, Vieira, que era um filme muito... Foi um filme icônico na minha época. Sei lá, eu sempre tenho essa sensação de que a primavera... É um convite para recomeçar, né? É um convite para recomeçar. Como metáfora sempre, só que uma das coisas que a gente fala muito para as pessoas é não espera o começo de janeiro para começar, recomeçar, nem a primavera, porque senão você fica... Refém. E adiando essa procrastinação sempre. A segunda eu começo, o mês de janeiro eu começo. Então, acho que a primavera é o dia... Existe uma frase de uma escritora belga chamada Marguerite de Ocenar, que ela diz um negócio muito bonito. Ela diz assim que o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é onde a gente nasceu, mas é aquele dia em que pela primeira vez a gente olhou com lucidez para a vida. É a primavera. Às vezes é depois de uma grande dor, de uma grande decepção, de um grande prejuízo. Ou seja, eventos que provocam a necessidade de interiorizar-se. O que acontece, gritantemente, é que as pessoas se recusam a se conhecer. Elas vivem no piloto automático. Próxima compra, próxima balada, próxima viagem, próxima coisa. E elas, ou a próxima série... Próximo like. Próximo like. Dá um dinamismo ainda maior, né? Dinamismo, muita satisfação neurológica rápida. Trinta segundos, você muda o feed e aí vai criando um vício de satisfação imediato. E quando a vida lhe convida para interiorizar, o que acontece? As pessoas treinam para tudo, né? Por exemplo, a gente tem aqui a academia, a sua academia aqui atrás. As pessoas treinam muito, mas o treino interior não é feito. Ninguém explica para você como é que você vive esse treinamento interior dentro de você, né? Igual, por exemplo, você pega um carro muito caro e você não para um carro muito caro para abastecer num posto que você desconfia. É. Mas você come num posto que você desconfia. É. Né? Eu estou com fome, eu vou comer aqui. E aí você faz isso também com sua mente. Você não para seu carro num posto que você desconfia, mas você conversa com pessoas que você sabe que não merece mais confiança. Então você alimenta seu corpo e sua alma do que você não daria ao seu carro. Porque nós somos treinados para cuidar mais das coisas ou da parte mais física do que da nossa parte interior. Que é quem no fundo vai manejar como você vai viver essa experiência mais ou menos saudável na vida de um modo geral. E hoje ainda mais, você do nada recebe um vídeo de uma tragédia no WhatsApp. Ou está rolando feed e de repente um acidente, uma tragédia no Instagram, do nada. Então a gente não tem muito filtro, né? Não tem mais fronteira. Fica um algoritmo definindo o que... E ele é muito astuto no que funciona, no que prende a nossa atenção. Às vezes ele sabe mais do que a gente mesmo. E raramente ele vai querer o nosso bem. Ele vai querer o bem dele, né? Exato. Da rede social. Fique me vendo, mesmo que eu esteja te mantendo aqui nessa audiência. Porque a sociedade dá atenção, né? Aqui mesmo a gente está se postando atenção com todos os outros streamings e TVs que as pessoas estão aqui. Mas o bom é que quando você vem para um podcast com a qualidade de vocês, aproveitar para se dar a honra de estar aqui com vocês, a alegria enorme, é que você está tendo acesso a conteúdo de qualidade. Então aqui a pessoa está sendo, de fato, nutrida de informação, de reflexão. Que a maior parte das vezes, né, Duda? É pura bobagem. Ou então essa tragédia, essa toxicidade que nos é oferecida como cardápio a cada feed que você passa, sim. Bom, aliás, fica a dica aqui para você curtir essa entrevista, mandar no grupo da família, dos amigos. É verdade. A gente sempre esquece de fazer isso. Compartilhar. A gente sempre esquece de pedir isso. Não, porque a gente tem um poder também de educar a plataforma, por exemplo, o YouTube, o Spotify, o Facebook. Se a gente der like, comentar, curtir, ele vai entender, opa, esse tipo de conteúdo... Estão gostando dos nagli, vamos ficar mandando. É, de um lado, a gente consegue meio que forçar esse robô a trabalhar um pouco a nosso favor, né? Exato. Mas é uma coisa ativa, né? E a gente tende, a maioria das pessoas tende a lidar com essas plataformas de uma forma mais passiva possível. Sim, sim. E na medida que você começa a ter essa interação mais inteligente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir na sociedade, e isso gera muita polêmica, que tudo vai na polarização do mundo hoje, mas é a ideia de você ter uma vivência saudável com o mundo digital e ter educação midiática. Mais do que repressão, é educação midiática. Ou seja, como é que eu manejo, desde a minha infância, minha fase adulta, a minha relação com o mundo digital, com o que ele me oferece? Então, se você não tiver isso desde a escola e desde a família, por isso que eu tenho uma empresa que é chamada Educa, que é justamente para fazer formação de educação socioemocional, e nela a gente fala muito do conteúdo digital também, para que você possa viver uma experiência em que eu tenha a capacidade de viver saudavelmente o mundo digital. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que o Brasil está entre os países que mais tem dificuldade de diferenciar a verdade de mentira na rede social. Assim, se é fake ou é fato, é um dos países que menos tem essa capacidade de discernimento. Então, assim, e também muitos jovens... Porque isso foi analisado? Foi analisado por uma empresa... Porque somos ingênuos? Porque distraídos? Qual é a... Obviamente que quando você tem mais cultura em uma sociedade, o Brasil, realmente, a educação nunca foi uma prioridade no país. Entra direita, esquerda, centro, em cima e embaixo, nunca virou uma prioridade. A sensação que dá é que até a prioridade é manter o povo com um nível mais baixo de educação. Isso faz com que você tenha uma população com baixo nível de letramento e essa incapacidade, essa pouca capacidade intelectual, ela vai repercutir na sua capacidade de análise. Então, por exemplo, mentira tem uma coisa muito clara. Como é que eu sei que ela disse a mentira? Primeiro, ela me dá raiva. O objetivo é... Fake news é clássica, né? Tenha raiva. Tu quer te provocar? Olha, aí você para. Porque, veja só, que é o algoritmo que você estava discutindo, né, Duda? Se você ligar... Vamos dar um exemplo claro para todo mundo entender o que é o algoritmo e como é que ele funciona. Ele quer que você mantenha o tempo inteiro lá, porque quanto mais você tiver nas redes sociais, mais eles vão passar propaganda. E eles descobriram, aspas, que o que mais faz uma pessoa ficar grudada é raiva. É só pensar no exemplo. Você consegue passar, ligar para a sua cunhada, de repente, e passar meia hora elogiando ela? Não. Mas você consegue passar meia hora esculhambando com ela. Não é verdade? É verdade. Então, assim, a gente... Ou falando mal de terceiros. Ou falando e esculhambando os outros, que dá um prazer danado. Então, assim, o que acontece? Então, quanto mais aquilo lhe provoca ódio, a maior parte das pessoas no Brasil, elas não têm acesso a um pacote de dados muito grande. Mas, às vezes, ela tem um pacote de dados que dá acesso ao WhatsApp. É. Então, ela consegue ver a notícia que chega no WhatsApp, mas ela não consegue conferir num site se aquilo é verdade, porque ela não tem pacote de dados para conferir depois, depois. Faz todo sentido. Então, para ela, aquilo é notícia. E a pessoa que maneja, ela já monta como notícia, bota manchete, e ela não tem como conferir. Geralmente, quando alguém da minha família faz isso, mandam alguma mentira de... Aí eu vou, ó, eu vou copiar aqui, vou dar um print para você de como é que está. Ou então, fala o seguinte, você aí confia em quais órgãos de comunicação? Eu não confio na rede tal, porque a rede tal é de lado tal. Então, vá para a rede que você confia e veja se eles estão falando exatamente isso. Porque se não tiver, é mentira. E nunca está, né? Porque a mentira é justamente isso. Para colocar essa vontade de você ficar conectado lá. E isso vai adoecendo a gente, vai desconectando a gente, vai deixando a gente afastado das pessoas. Muitas pessoas romperam relações históricas por causa de política no mundo e no Brasil. E isso, num momento que a gente está precisando tanto de saúde mental e saúde mental é convívio. Estar junto com as pessoas tem empobrecido ainda mais a nossa vida social. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa. Estar no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser.